Zoom, 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 zoom Assumi que você é o meu fã número um Zoom, 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 zoom Zoom, 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 zoom Assumi que você é No meio da madrugada, celular vibra, já sei que é você De novo mandando mensagem, dizendo que ama e querendo me ver Mas com os amigos é outra história, se eu passo nem dá atenção Mas no WhatsApp me mandam, tô com saudade de um